O seu sonho é aprender a tocar teclado Mas até hoje você não conseguiu tocar uma música completa Você está totalmente perdido Pensa que está no nível básico Mas sabe acordes, escalas, teoria Mas não sabe tocar Então, se você não sabe tocar Do que adiantou você estudar se você não sabe tocar? Você está no nível básico Ou você está no nível básico E vai tocar a música Ela está fluindo aí No meio da música você pá, erra Nunca consegue tocar a música completa Sem errar ou com fluidez Bom, se você sente a necessidade de passar por cima De toda essa frustração E tocar de uma vez por todas teclado com excelência Eu tenho um recado para você O meu nome é Brito Brasil Eu sou pianista, tecladista, compositor Professor de piano, professor de teclado Sou bacharel formado em piano E eu estou no mundo da música Tocando desde os anos 2000 Já fazem 21 anos Que sou profissional da música Há mais de 5 anos que eu tenho compartilhado Todo o meu conhecimento e experiência No universo da música No meu canal do Youtube Chamado Tecladistas Brasileiros E por lá eu tenho milhões de visualizações Para ser mais exato Mais de 3 milhões de visualizações E milhares de inscritos Nesse momento eu tenho 35 mil inscritos E todos os dias eu tenho novos inscritos nesse canal E lá eu recebo diariamente inúmeras mensagens De pessoas que não sabiam nada de teclado Antes de conhecer minha metodologia exclusiva De ensinar pessoas a conseguir bons resultados nesse instrumento E foi pensando nessas pessoas que tem o sonho de tocar teclado Que eu desenvolvi aquele que considero o melhor curso de teclado do Brasil Um conteúdo completo Feito para quem não sabe absolutamente nada de teclado Ou para quem já toca teclado E quer avançar para o nível de excelência nesse instrumento Eu mesmo já recebi muitas mensagens De pessoas que tinham desistido de tocar teclado Ou estavam prestar a desistir e vender seus instrumentos E me encontraram no Youtube alimentando assim uma esperança De conseguir dessa vez tocar teclado E deram o próximo passo de entrar no curso e estudar comigo E hoje eles colhem seus frutos E é por isso que eu estou aqui Minha missão é mostrar para você Como o mundo dos teclados pode ser muito mais fácil E simples de se aprender Muito mais fácil do que parece Diversas oportunidades estão ao seu redor Esperando por você Oportunidades de você tocar para familiares Tocar para você mesmo Tocar em festa, para amigos Ou até se tornar um profissional de música Quem sabe, se você gostar Você pode ter um renda extra na música Enquanto se diverte Então se você quer dar o próximo passo Para tocar teclado com excelência Clique agora aqui abaixo em saiba mais E faça parte também dos meus alunos Que estão evoluindo no teclado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá